Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do quadro Hoje é Dia, onde eu conto para vocês as principais datas comemorativas do dia de hoje. E hoje, dia 24 de outubro, é o dia da ONU. Segundo a Carta das Nações Unidas, os objetivos da ONU são manter a paz e a segurança em todo o mundo, mediar e promover relações amistosas entre as nações, promover cooperações na resolução de problemas internacionais, ser o centro responsável por reunir as nações em prol desses objetivos em questão. Atualmente, a ONU é composta por 193 países, configurando-se como uma das maiores organizações internacionais do mundo em número de países barra membros. Nesse total, 51 são os seus fundadores, ou seja, aquelas nações que assinaram a Carta das Nações Unidas em 1945. O que inclui o Brasil. O último país a aderir à ONU foi o Sudão do Sul, em 2011, ano em que esse país tornou-se independente. A estrutura da ONU é formada pelos seguintes órgãos. Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Conselho de Tutela e Corte Internacional de Justiça e o Secretariado Geral. E hoje também é o dia de combate à poliomielite. Poliomielite, ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda causada pelo poliovírus, podendo infectar crianças e adultos por via fecal ou oral, através do contato direto com as fezes ou com as secreções expelidas pela boca das pessoas infectadas. Pode provocar ou não paralisia. A multiplicação desse vírus começa na garganta ou nos intestinos, por onde penetra no organismo. Dali, alcança a corrente sanguínea e pode atingir o cérebro. Quando a infecção ataca o sistema nervoso, destrói os neurônios motores e provoca paralisia flácida em um dos membros inferiores. Se as células dos centros nervosos que controlam os músculos respiratórios e da deglutiação forem infectadas, a doença pode ser mortal. O período de incubação varia de 5 a 35 dias, com mais frequência entre 7 e 14 dias. E pessoal, essa foi mais uma edição do quadro Hoje é Dio. Convido você a nos acompanhar em todas as redes sociais e acessar o site amplitudenews.com.br Música Música Música